Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Isto eu vou pôr aqui, ah. Veste um ganda cozido, então agora é quase a sair. Então agora é cozido. Fiz. Não, mas o motorista de mim é o Carlos. O Carlos sim. Estava à procura de um saco para mudar antes de acontecer. Antes de chegar. Então, é a mim que vais tocar. O que é que é? Músicas hoje? Tu tens músicas hoje? Ou é só tudo o teu? Sim. Também ia tocar umas pressões, talvez. Ok. Fiz. Fiz. Olha, já caiu uma. Vou sair então. Se foi rápido. Não. Não foi a pressão. Se vai entrar, espera. Ok. Eles querem dispulsar. Claro. Então vou sair, João. É melhor. Posso tirar uma fotografia, é amigo? Claro que sim. Que assim ponho no nosso Facebook. Se não tem microfone. Não aquele da Taxi Fame. Ah, está aqui, está aqui. Pode ser? Sim. É a mim. Não dá para atirar um bastardo. Depois do microfone. Bora, tudo isso. Eu não sou muito bom fotógrafo. Posso? Força. Segurado este, acendo um ângulo mais central. Obrigado, Bruno. Ok. Se não tiverem viagens interessantes, depois posso apanhar um. Eu já vou ouvir. Muito bem. Boa sorte. Obrigado. 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 Tchau, tchau.